Tudo bom, pessoal? De volta pra casa, depois de uma corrida, né? Foram 14 dias no Brasil, dois dias na Europa, num vai e vem, uma corrida absurda até Portugal pra resolver algumas coisas e volta. Enfim, feliz pelo resultado do congresso no Brasil. Foi muito melhor do que eu imaginava que pudesse ser. Eu quis fazer alguns testes, eu quis enxugar a turma. Quem esteve lá, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, por favor, pra gente pode ser um balizador muito bacana. Eu, na última vez, nós fizemos um congresso que era pra ser de 4 horas, acabava estourando pra 5, às vezes 6. Teve lugar onde fechavam as portas dos salões, das áreas do congresso e falavam, não, agora a gente precisa fechar por causa de segurança, por causa de determinação do hotel, quando a gente fazia em hotéis. E dessa vez eu quis fazer uma coisa diferente, eu quis trazer mais histórias, mais profissionais, mais cases, mais informação, dividir em dois dias. Era pra ser 7 horas por dia de palestras. Nós estouramos de novo o horário, acabou sendo oito horas, às vezes nove horas. Um dia foi oito, outro dia foram nove horas de palestras todos os dias. A gente tinha colocado um limite de 70 pessoas por dia. Foram 83 pessoas por dia. mas foi muito bacana porque foi muito legal. Muito, muito, muito bacana mesmo. Ano passado foram 153 pessoas em São Paulo. Esse ano a gente fez menor, enxugamos, distribuímos melhor e fizemos dois dias. Era pra ser sete horas, acabou sendo oito. Foi muito bacana, na minha opinião. Então, quem foi, comenta aqui embaixo, por favor, o que você achou, porque pra gente é muito importante, pra gente poder melhorar, inclusive, a qualidade daquilo que a gente tenta fazer. Então, eu acho que a cada evento a gente tenta melhorar aquilo que a gente pode, trazer mais informação, agregar mais informação e se aproximar cada vez mais daquelas pessoas que buscam essas informações. Enfim, foi muito legal. Antes, nós fomos na ACD, a nossa ideia era fazer um encontro de pessoas que gravam vídeos. Eu não me intitulo youtuber, não sou youtuber, não vivo de youtube, uso o canal do youtube especificamente pra levar informação e divulgar algum trabalho nosso. Vou deixar, inclusive, um link aqui embaixo do meu canal, Daniel Toledo, o pessoal, que não tem nada a ver com questões da loyalty, não vou postar nada de loyalty lá, nós vamos dividir. Já era pra eu ter feito isso, eu vou dividir as duas situações. Eu vou colocar, um, as questões pessoais, dicas minhas de viagens, dicas minhas de profissões, dicas minhas de acertos, às vezes, erros de trabalhos que eu quero debater com as pessoas cases lá. E loyalty eu vou deixar especificamente em questão técnica profissional, onde os meus sócios vão começar a falar também, alguns parceiros nossos vão começar a falar também, eu quero deixar isso aqui bem separado. Então, eu vou deixar o link aqui, ó, se inscrevam lá no canal, pra vocês verem algumas informações, alguns debates, algumas entrevistas. Mas nós fomos na ACD, o propósito era irmos. Eu e mais algumas pessoas, o Pablão, que esteve comigo no Congresso, o Eder Santos, infelizmente não conseguiu ir, o Lauri, o Edu, o Mauro Cavanha, o Facundo, infelizmente alguns não puderam ir, porque tinham alguns outros compromissos profissionais. O Pablo estava comigo, inclusive, no Congresso, eu acho que ele gostou bastante também, o Pablo continua em congressos no Brasil. E nós fomos na ACD. Eu conheci a história na ACD de um menino que se chama Dádiva, é um menino que veio, que foi pro Brasil fazer um tratamento na ACD. Eu conheci algumas pessoas lá da ACD, não só crianças, alguns adultos que estão lá desde as crianças, como o Alex. Me emocionei demais na apresentação da ACD, eu por duas vezes me segurei ali pra não desabar, porque realmente mexe com a gente. Eu vou colocar alguns trechos aqui, preste atenção, inclusive, no vídeo do Dádiva. Eu acho que vocês vão pensar bastante, quem puder, participe disso. Eu estive ali, eu conferi o trabalho deles, é emocionante. Então, eu vou colocar um trechinho aqui, acompanhem pra vocês verem. E no final, a gente vai voltar falando sobre o dólar, por que ele está subindo. Vamos lá. Tudo bom, pessoal? Hoje nós estamos aqui, Pablo ali, Rafa, Bárbara, estamos aqui na ACD. O Anderson fez isso acontecer, fez a mentira de apresentar todo mundo aqui pra gente, a gente vai gravar aqui pra vocês. Vamos mostrar um pouquinho pra vocês o trabalho deles, tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá. Pessoal, nós estamos aqui com o Alex, com a Gislaine, e com a Célia. Eles vão fazer um tour conosco agora. Cadê o Pablão? O Pablão está ali, ó. E o Anderson está ali. E a gente vai fazer um tour agora por aqui, pra mostrar pra vocês o trabalho deles. Eu vou deixar um link aqui do vídeo que o Pablo gravou. Eu estava meio balançando ali dentro, porque realmente a história que a gente assiste lá no vídeo, eu vou postar aqui pra vocês, ela é bem emocionante, ela é bem... Ela mexe realmente com a gente, faz a gente pensar. Eu vou colocar aqui pra vocês assistirem. Eu não consigo gravar lá dentro, mas eu vou mostrar daqui pra frente pra vocês. Vai ser uma coisa bem bacana. Vocês vão ver a questão do hospital. O Pablo está contando sobre a questão do hospital, que também é uma das fontes de recurso aqui da ACD. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada. clica no link aqui embaixo. Vamos lá. Vamos passear. Conta de novo pra gente. Esse painel... É um painel feito pelos nossos pacientes, tá? Na terapia ocupacional. E se vocês observarem, tem as mãozinhas. Essas mãozinhas, é que a gente nunca... Ninguém pode andar sozinho. Sempre tem a mão pra auxiliar. Bacana. Tá? Muito legal. Muito legal. Eu mesmo sou assim... Eu amo esses painelistas. Pessoal, Dona Célia vai contar uma história aqui pra vocês que é bem bacana. Vamos lá. Pode falar. Aqui no hospital da ACD, a cada três cirurgias feitas por convênios ou particulares, dá pra custear uma cirurgia. Então, a ACD, ela atende não só crianças e não só crianças deficientes. Ela tem um hospital aqui que atende vários tipos de pacientes. Cirurgias ontopédicas, em geral, não só pessoas com deficiência. Qualquer cirurgia ontopédica é um centro de referência. E a cada três, dá pra custear uma pelo SUS. Isso. Muito bacana. Tá vendo, gente? Vamos dar uma olhada nisso daí. Vamos olhar os links aqui embaixo pra vocês vão conhecer mais sobre o trabalho deles. Olha esse painel. Esse painel aqui é pintado pelas crianças que são internas aqui. São crianças que têm o tratamento aqui. Olha, olha. Tem vários painéis esses aqui. cada um desses quadradinhos aqui é pintado por uma das crianças. Vocês podem ver que tem diversas mãozinhas. Como eles falaram, elas colocam as mãos e as crianças não andam sozinhas. O símbolo disso é isso aí. O que você está achando, filho? Vem cá, conta aqui. Pô, eu estou me segurando bastante pra não sair um do lágrio, hein? É muito legal, né? É. A dona Célia vai explicar pra gente sobre essa máquina aqui. Essa máquina aqui, ela foi doada pelo governo do estado de São Paulo. Ela vai explicar melhor pra vocês, porque eu não sei dizer, mas ela trabalha especificamente com paraplégicos e tetraplégicos. Ela faz um acompanhamento do movimento. Me conta. O Gessé é técnico. Gessé. Ele vai dar uma... Tudo bom, Gessé? Tudo bom? Como vai? Prazer. Vem cá, vem aqui falar comigo. Vamos lá. Explica pro pessoal o que que essa máquina faz. Então, aqui na verdade é uma órtese robótica. Ela é um complemento da fisioterapia de solo. Tá. A gente vai acoplar o paciente ali naquela máquina, né? São três lugares no membro exterior que a gente acopla a máquina. Ele é suspenso aqui com esse folete, né? Certo. A gente acopla esse folete nele. Daí ele fica suspenso. Normalmente a gente tira 50% do peso corporal do paciente. E a máquina ela faz o movimento de marcha correto. E aqui é uma esteira. Então o paciente fica suspenso. Ele caminha aqui. Fazendo um treino de marcha com a esteira rolante e a órtese robótica. Muito bacana. E essa máquina aqui só tem aqui e no? Tem aqui e no nosso motor. Só tem essas duas aqui. Não mais tem não. Muito bacana. Olha o equipamento que tem aqui e que é utilizado. E aqui não é só para tratamento o tratamento do hospital também. Então se um paciente do hospital que não seja da criança deficiente ou alguma coisa de tratamento da ACD ele consegue utilizar esse equipamento também. É, ele tem que ter uma indicação do médico para utilizar. Isso. Ele tem que ter o prognóstico de marcha. Se for um paciente que não tem o prognóstico de marcha não é muito indicado. mas ele tem outros ganhos né? Controle de tronco até mesmo fortalecimento fortalecimento uma outros ganhos na secundária mas o ideal para a máquina é o ganho de prognóstico de marcha o paciente que faça um prognóstico de marcha. Muito bacana. Obrigado meu caro fica curioso aí. Vamos andar de novo vocês vão ver outras coisas que são muito legais aqui também. Pessoal nós estamos aqui na oficina vou mostrar para vocês uma coisa que eu achei muito legal. Então olha essa cadeira de rodas aqui a cadeira é comprada de uma forma simples a cadeira vazia básica aí a pessoa vem para cá eles colocam essa pessoa num molde esse molde tem várias bolinhas pequenininhas eles colocam numa máquina a vácuo esse vácuo puxa essas bolinhas essas bolinhas condensam e formam o molde do corpo da pessoa que vai ficar aqui. imagina uma pessoa que passa grande parte do dia sentado sem mobilidade nessa distância e tem uma série de consequências começa a dar punigamento começa a dar alguns hematomas algumas situações e isso é que eu devia as pessoas acabam de tomar os motivos e eles falam que eu entendo quando eles tentaram ou eu quero nas pessoas várias vezes quando eles finalizam eles colocam aqui no tecido também automotivo muitas vezes anti-alérgico para fazer adapta a sua cadeira perfeitamente ao corpo da pessoa olha o tamanho dessa oficina só para vocês terem ideia olha a quantidade de cadeiras de rodas que eles tem aqui para fazer isso aí olha o tamanho disso é imensa quando você entra aqui eu não sei nem se eu estou falando muito alto você não tem que colocar protetor auricular porque realmente tem barulho aqui dentro vocês vão ouvir isso daqui a pouco vamos andar gente aqui é uma uma casa criada especificamente para atividades da vida diária do paciente dá uma olhada que legal aqui tem forno microondas um forno elétrico eles estão ligados vocês podem ver que eles estão ligados eles funcionam de verdade uma geladeira uma cama vocês veem que aqui tem uma mesa uma pia com tudo que ele vai precisar para lavar realmente a louça dele talheres adaptados a cama é todinha é feita para isso um armário com roupa gaveta o que acontece vocês vão ver aqui está vendo que tem ali um vidro esse vidro aqui os pais ficam do lado de lá aqui fica o paciente com o terapeuta e o terapeuta vai estimular essa criança a fazer tudo aquilo de uma forma independente que ela faria na casa dela e a criança começa a ter o ganho de aprender a fazer muitas vezes os pais acabam super protegendo em razão de alguma deficiência alguma dificuldade que a criança tem e aqui ela aprende exatamente o contrário o que eu muitas vezes já falei com relação a isso eu acho que muitas vezes o deficiente ele é super protegido em razão obviamente do amor dos pais do carinho dos pais mas que acaba tendo aí uma limitação na atividade dele aqui é exatamente o contrário a criança é estimulada a ser independente o que é muito legal vamos olhar o resto aqui são as próteses aqui são as próteses tudo feito sob medida obviamente que precisa de prescrição precisa de vários testes várias análises olha aqui tem próteses que eles estavam mostrando que são próteses específicas para atletas ela tem uma propulsão diferente ela tem um amortecimento ela tem um desempenho diferente todas feitas sob medida olha esse capacete aqui que eles me mostraram esse capacete é feito para crianças que nascem com algum tipo de problema na formação óssea do crânio então é colocado na fase ainda de bebê mesmo tem que ser colocado bem cedo para ajudar a formação ficar perfeita ficar legal olha vocês enviam outros capacetes ali também algumas outras próteses que eles estão fazendo aqui um trabalho muito legal olha o capacete aqui na mão dele olha está vendo a criança usa esse capacete aqui por seis meses mas tem que ser colocado muito muito cedo e é tudo feito sob medida um a um eu vou mostrar para vocês olha aquele ali é o Alex o Alex está conversando com o Pablão ali o Alex está aqui desde que ele tinha quatro anos de idade hoje ele tem trinta e cinco vocês não tem ideia de como esse cara gente boa a pensou o mais importante feliz está rindo o tempo inteiro conhece tudo aqui cara gente boa demais bacana né quem puder se inscreve lá participem doem estejam presentes às vezes às vezes a gente recebe tanta coisa já lá de cima que a gente acaba se esquecendo do que a gente talvez possa dar de contrapartida aqui embaixo semana passada uma amiga minha falou para a gente para mim na verdade ela falou olha Daniel a gente algumas pessoas nascem nessa vida com uma missão e quanto maior é aquilo que você recebe maior também é o que talvez Deus espere de você quanto mais ele dá às vezes ele espera um pouco mais da gente também então eu acho que todos nós temos muitas razões para agradecer e a gente às vezes esquece que a gente tem também uma capacidade grande de fazer um pouquinho pelos outros eu fiz a minha parte eu fiz a minha contribuição não tem nada a ver eu puxar um extrato e mostrar aqui não vou fazer não interessa o que eu fiz não é esse o propósito e não vou fazer isso aqui jamais mas eu quero pedir a vocês que quem puder colabore porque realmente é uma obra linda e quem eventualmente não puder também tira um diazinho para ir lá conhecer eu tenho certeza que vocês vão se emocionar e vão gostar bastante vão abraçar essa causa com muito carinho tá bom bom vamos lá eu vou falar com vocês do dólar muita gente me perguntando do dólar porque que o dólar subiu né porque que ele separou ele disparou bom gente em outubro eu acho que eu gravei um vídeo eu não vou nem falar daquele meu vídeo de 2017 tá não vou falar dele não vou ironizar os economistas de plantão que ali questionaram falaram brincaram enfim eu não vou não vou falar nada deles dos experts né porque a internet a partir do momento que você abre uma conta no facebook a pessoa se acha doutor naquele assunto não vou comentar os comentários deles porque eles estão lá no vídeo quem quiser vá lá e veja mas eu vou comentar no meu vídeo de outubro se eu não me engano que eu subi um vídeo dizendo que o dólar deveria ficar o ponto de equilíbrio do dólar deveria ser atingido por volta de final de fevereiro meados de março esse seria o equilíbrio do dólar 385 395 porém que em abril ele teria um leve disparo passando um pouco dos quatro se vocês olharem lá também nesse vídeo alguns questionaram poxa mas você é economista pra falar isso quem é você eu tenho parece que uma pessoa lá que até falou eu tenho 10 anos de profissão no mercado da economia você está falando besteira porque a tendência do dólar é cair absurdamente baixando inclusive os três os comentários deles eu deixei publicar como eu sempre deixo algumas críticas principalmente aquelas que não tem palavras mais chulas mais agressivas eu deixo publicar mesmo discordando da opinião deles é um direito que eles têm então eu deixo que assim seja ocorre que mais uma vez assim como aconteceu no ano passado em junho do ano passado conforme eu havia alertado o dólar bateu naqueles números que eu tinha dito pra vocês tem uma série de situações parcela de dívida externa mercado financeiro mercado de especulação algumas negociações que vêm acontecendo seja na Europa seja nos Estados Unidos alguns tratados que vêm sendo discutidos não não há possibilidade pelo menos não enxergo a possibilidade de um visto é dois para brasileiros por uma série de outras razões que não tem nada a ver com o dólar mas eu digo para vocês que o dólar vai se estabilizar eu imagino eu acredito não tenho toda essa bola de cristal nesse sentido como algumas pessoas acham que elas têm mas eu acredito que o ponto de equilíbrio do dólar deve ser entre 385 e 395 que é o que eu acho que o mercado consegue absorver de uma forma equilibrada sem grandes intervenções eu acho que ele deve ficar nisso subiu um pouco por algumas outras razões que eu não vou discutir para esse vídeo aqui ficar com duas horas de cumprimento de cumprimento perdão mas eu tenho certeza absoluta que há razões plausíveis e razoáveis para que ele fique nessa nessa linha aí dos 385 380 390 395 ele vai ficar flutuando em torno disso que eu acho que nesse momento da economia nesse momento dessa época dessas circunstâncias como elas estão é o ponto de equilíbrio do dólar tá bom agradeço a vocês que naquela época falaram obrigado Daniel muito obrigado pela informação que você está trazendo com certeza houve um estudo por trás disso não é um chutômetro que novamente se comprovou que não foi não acredito que o dólar deve se manter acima dos 4 não realmente eu não acredito ele bateu ontem ontem foi dia 1º de abril ele ele passou dos 4 na verdade no domingo eu estava no aeroporto e eu troquei um pouquinho de reais que eu tinha cheguei a pagar 4,37 no dólar já incluindo a taxa da operação e o IOF que eu achei insano mas não é a gente estava falando não estávamos falando em dólar comercial mas eu acho que ele deve ficar entre 3,80 3,85 até 3,90 3,95 essa é a minha opinião até agosto depois de agosto a gente vai ver de novo o que a gente acha que pode acontecer com algumas informações de mercado que é o que realmente interessa tá bom? grande abraço gente fiquem com Deus os links estão todos aqui na descrição obrigado Música Música Legenda por Sônia Ruberti